Bom dia pessoal vamos de btc nessa segunda-feira 11 de abril de 2022 que já amanhece com sangue nos olhos agora na Espanha meio-dia 27 no Brasil 7 27 da manhã vejam onde a btc foi agulhar a gente travou exatamente na VWAP anual olha só que bizarro é uma movimentação que eu considero absolutamente normal eu sei que os cavaleiros do Apocalipse vão invadir o canal dizendo que chegou o inverno cripto que babá a gente já sabe de todo esse mimimi mas a btc travou exatamente na VWAP anual fizemos a mínima em 41.215 nessa madrugada de domingo para segunda é normal a btc é em qualquer movimento impulsivo ou corretivo mesmo quando ela corrige ela vai lá prestar continência para ver o ap anual e no movimento impulsivo lá também de vez em quando vai prestar continência para ver o ap anual então não tem nenhuma anormalidade nessa agulhada em direção a ver o ap anual então a gente acabou beijando ela em 41.215 a ver o ap anual tá em 41.200 e pouquinho é normal na verdade a btc bateu na mm200 que é uma instituição é muito mais do que uma média móvel aritmética uma instituição da análise gráfica vocês vejam que no passado a mm200 fez o papel de um poderoso suporte e depois foi perdido esse suporte depois foi rompido depois passa a ser uma poderosa resistência depois que esse suporte é perdido e testado várias vezes perde-se o suporte de cima para baixo e de baixo para cima a gente ganha uma resistência brutal que é mm200 no primeiro teste a gente não transpassou a partir do segundo teste isso tudo fica tudo fica mais factível a mm200 travou a btc na altura de 48 mil dólares a partir do segundo teste tudo fica tudo fica mais factível e o preço acaba encontrando a sua faixa de justiça no tricks o indicador continua transitando pelos quadrantes é superiores da banda da banda superior da métrica ou seja os compradores ainda estão no controle da btc é o fato da btc tem esse padrão de agulhar em direção a ver o ap anual ela é acaba impondo e se essa ela é um reflexo desse brutal nível de liquidação que acaba impondo essas corretivas já que tem muitos alavancados no mercado é pouco regulamentado em boa parte das jurisdições mas vocês vejam que aqui no 12 horas olha onde foi parar o rs estocasco praticamente no zero do indicador ou seja o ativo a btc tá absolutamente sobrevendida no semanal a gente basicamente abriu um tendo o vendedor forte é bem provável que a btc agora fique pesada é pode ser bem que ela fique ali agulhando em direção a 41 e 200 até a namorando o rompimento de cima para baixo contra ver o ap anual agora diante desse quendo o vendedor forte que se abriu no semanal é bem provável que durante a semana a gente fique pelejando para conseguir superar 42 43 mil dólares já que seria o limite para esse quendo voltar a ser comprador a atividade na rede do bloco tinha da btc arrefeceu bastante os recordes em termos de novos publicados na blockchain da btc deu uma uma arrefecida nitidamente o indicador é a indicou para baixo querendo é migrar para o quadrante inferior aqui da métrica mas enfim tudo isso tem relação com alto nível de alavancagem desse mercado que é que não é regulamentado em boa maior parte das jurisdições na seara dos fatos esse conflito russo-ucraniano é tem sido a cá ou a causa aliada a essa nova postura do Federal Reserve que anunciou que vai é brecar essa expansão monetária de infinito e tentar secar o seu balanço patrimonial então ações títulos e abrir o mercado cripto que é diretamente influenciado pela nasdaq é caem devido a toda a todas essas preocupações geopolíticas a inteligência norte-americana identificou é pelos seus satélites que há uma grande movimentação no leste da Ucrânia ou seja Estados Unidos alertam para um grande ataque militar russo e os ucranianos agora fogem do leste em direção ao oeste já é uma já é a maior crise humanitária é na Europa com mais de 4 milhões de refugiados é desde a segunda guerra mundial aqui no sul da Espanha e Málaga chegam famílias ucranianas toda semana o a prefeitura né o ajuntamento aqui de de Marbella não sabe nem lidar com essa situação obviamente que o governo central de Madrid tá dando apoio logístico e financeiro para acomodação dessas famílias um hotel aqui que inaugurar esse agora no começo do verão cedeu mais de 90 unidades para acomodar essas famílias enfim é a gente não sabe como isso vai acabar se desdobrando é a maior crise humanitária da Europa desde a segunda guerra mundial é bizarra essa essa horda de refugiados que se dirigem ao oce a Europa Ocidental e parece que o Vladimir Putin vai controlando é temporalmente essa essa guerra e agora por causa de todo esse imbróglio não só geopolítico mas financeiro com a nova boa postura do Fed de repente todo mundo só fala em recessão é eu venho aqui reportando no canal há muito tempo que o mercado financeiro tradicional não só o a Nasdaq em si que aglutina ali as ações das Big Tech mas todo o mercado financeiro tradicional tem seríssimos problemas de dificílima solução vem uma mega pressão inflacionária a inflação nos Estados Unidos está batendo quase dois dígitos ano e o mundo cripto no primeiro momento ele acaba é que cedendo a movimentação do mercado financeiro tradicional mas num segundo momento ele descola com maior rapidez como aconteceu com o crash pandêmico então agora todos os informativos da Bloomberg passando para o Yahoo Finance todo mundo só fala em em recessão só a gente só ouvi falar em recessão então quando começa assim é porque deve vir uma recessão então é se a movimentação da btc repetir a movimentação do crash pandêmico a gente vai ver um mergulho e depois um descolamento rápido eu não acredito que a btc vá perder a ver o app anual aqui aqui na altura de 41 mil dólares eu acho que aqui foi o nosso piso até porque o vários indicadores como RSI por exemplo eles estão no zero praticamente é beijar ver o app anual no movimento é impulsivo mais amplo de médio e longo prazo é normal a btc raramente fica longos períodos sem dar um beijinho na ver o app anual como vocês podem reparar é no histórico do gráfico então é normal a gente subir desabando como se diz e aí vocês percebam que a amplitude correcional que a gente está vivenciando agora e que na minha opinião tá chegando ao fim beijando aqui a ver o app anual essa amplitude correcional guarda uma proporção com as amplitudes anteriores então é bem provável que se a gente não chegou no fim a gente está muito próximo do fim eu não acredito que a btc vá perder 41 mil dólares a gente vai ficar aqui namorando a região da ver o app anual que exerce uma força gravitacional brutal sobre a btc para depois a gente se desdobrar um pump ascendente que vai fazer a btc buscar esses topos aqui na faixa de 52 53 mil dólares tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo percebam que algumas altcoins estão dando pontos de entrada simplesmente ímpares é uma é uma oportunidade épica Talvez é dificilmente a gente vai ver dote abaixo de 20 dólares novamente show outro outras estão caindo mais de 7 por cento mas enfim em última análise quem tem que decidir é sobre o igual a dote tá 18 chegou a fazer 17 pouco na madrugada mas enfim a sol 105 é é bizarra essa essas oportunidades que se abre mas em última análise quem decide embarcar ou desembarcar do mundo cripto são vocês tá bom pessoal daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco